Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje vou falar novamente sobre a série Cobra Kai, porque eu prometi pra vocês que a cada informação nova eu traria em primeira mão aqui pra vocês pra gente reagir e discutir sobre as teorias e tudo que acontece em volta dessa série maravilhosa. E Cobra Kai já se mostrou que é uma série muito inteligente e capaz de cativar todos os fãs de todas as gerações, unindo todo mundo nesse propósito que é discutir e criar teorias sobre o que vai acontecer nas próximas temporadas. Essa série ficou tão popular que os personagens, tanto os novos como os mais antigos que nós conhecemos em Karate Kid, acabaram cativando gerações e mesmo após esse ato, esse período de intervalo entre as gravações das temporadas, a série não perde a hype. E os fãs continuam sempre criando teorias e debatendo essa série e essa expectativa não acaba nunca. E esse é um dos motivos pelo qual o nosso canal aqui se dedica inteiramente em trazer conteúdos em primeira mão sobre a série pra vocês. Diversos canais passaram a trazer conteúdos exclusivos sobre a série, fazendo lives, trazendo entrevistas, trazendo informações. E isso não deixa essa fanbase acabar nunca, porque essa série realmente é espetacular. E muitas dessas teorias criadas pelos fãs, muitas vezes acabam chegando até os produtores, chegando até o grande elenco e até mesmo a mídia especializada. E é o caso do que eu vou falar nesse vídeo aqui. Uma das teorias que foi muito debatida no ano passado, que é a possibilidade, que eu acho bastante remota, de Terry Silver ser o pai da Tory, chegou até a atriz Peyton List, que acabou reagindo a essa teoria e dando a sua opinião sobre ela. Então, galera, esse vídeo não tem nenhuma informação nova, não tem nenhuma confirmação, é apenas a atriz Peyton List falando o que ela pensa sobre essa teoria dos fãs de que Terry Silver pode ser o pai da Tory. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um nerd fusão. Nesse caso, vamos assistir. A ascensão do canal continua e você, o grande responsável por isso. Ao todo, nós já passamos os 70 vídeos sobre Cobra Kai, é isso mesmo, galera. E se você ainda não conhecia o canal, por favor, entre nesse time, continue ajudando o nosso canal a crescer, clique no botão inscrever-se no canal, já curte o vídeo e garanta o seu comentário aqui para que o nosso vídeo se torne cada vez mais relevante e o canal continue crescendo, porque nós temos uma missão de chegar aos 50 mil inscritos até o início dessa quarta temporada. E para celebrar isso, o nosso parceiro Charlie Borba, que vocês conhecem, ele vai fazer o Moicano do Hulk. Então, para a gente atingir essa meta, basta que o canal atinja 50 mil inscritos e o Charlie Borba alcance 5 mil seguidores lá no Instagram dele, arroba Charlie Borba. Então ajuda o canal e vamos dar muitas risadas juntos, porque o Charlie Borba de Moicano vai ficar, ó, uma beleza. Muitos fãs acreditam que Tori Nichols pode ser filha de Terry Silver, um dos grandes vilões da franquia Karate Kid e um dos criadores do Dojo Cobra Kai, sócio de John Kreese, que atualmente é o maior vilão da série. E essa teoria surgiu levando em consideração a personalidade forte da personagem, porque ela é agressiva, violenta, implacável, assim como foi Terry Silver em Karate Kid 3. E não só isso, também os fãs teorizaram nos Estados Unidos uma possibilidade de um trocadilho do sobrenome da Tori com o Silver. Tori Nichols, que significa níquel, que poderia significar também um sinônimo de Silver, como é mencionado lá os trocados nos Estados Unidos. Como, por exemplo, tipo, me dá 50 pratas aí, prata é silver, tá ligado? E Nichols é a mesma coisa. É mais ou menos essa ligação que os fãs começaram a fazer. Eu acho que não faz sentido nenhum, mas essa teoria foi tão especulada no ano passado que acabou chegando até a atriz Peyton List, que interpreta a Tori. E ao ser perguntada sobre a possibilidade de Tori Nichols ser filha de Terry Silver, com um belo sorriso, a atriz Peyton List respondeu. Eu acho que seria épico, eu realmente gostaria disso. A atriz também falou sobre a sua aliança com John Creezy, e ela acredita que a aliança de Tori com Creezy vai levar Tori à queda. Peyton List também declarou que John Creezy está usando todas as suas técnicas de manipulação para usar a Tori para os seus propósitos, e ainda assim deixando a personagem ainda mais agressiva e mais violenta. E Peyton List ainda declarou Não acho que o Creezy seja o sensei certo para a Tori, eu realmente não quero. E a atriz também falou que acredita que o Miyagi-Do fosse um lugar perfeito para a Tori controlar todos os seus impulsos e equilibrar-se para encontrar a paz com os ensinamentos do Sr. Miyagi. Olha que legal a declaração da atriz. E essa teoria nós já discutimos várias vezes aqui nas lives do canal, que acontecem todos os sábados às 15 horas, mas nós acreditamos que é muito improvável que o Terry Silver seja o pai da Tori, porque nós já fizemos todas as contas aqui, levamos em consideração quando aconteceu a Guerra do Vietnã, levamos em consideração a possível idade de Terry Silver naquele período dos flashbacks que ele estava lá com John Creezy durante a guerra, e que idade teria Terry Silver quando a Tori nasceu. E ele teria quase 60 anos de idade, em torno de 55 a 60 anos, o que é completamente improvável. E por que tudo isso é improvável? Porque os personagens novos estão se mostrando muito eficazes e muito eficientes, conquistando muitos fãs sem a necessidade dessas ligações paternas, que acaba tornando a série uma grande coincidência. Então por isso que nós não acreditamos muito nessas teorias, mas é legal trazer esse tipo de informação aqui para vocês, porque mostra que todas as teorias que os fãs estão fazendo, elas acabam chegando até os produtores e chegando até o elenco. Olha que coisa legal. Então nós vamos continuar aqui trazendo informações de Cobra Kai, fazendo teorias, ouvindo vocês principalmente, e agora eu quero saber da opinião de vocês. Será que nós teremos o passado da Tori estourado na quarta temporada? Deixe aqui nos comentários. E no sábado nós comentamos sobre tudo isso durante a nossa live, que acontece às 15 horas. Por enquanto é isso, um abraço a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho